Para você que nos acompanha aqui no nosso programa NPTV Notícias, ainda nas ocorrências policiais, a 38ª Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Polatina, através do seu representante, o delegado Rafael Guimarães, enviou aqui a toda a imprensa da nossa região os dados relativos a 2020, os atendimentos da Polícia Civil. Pode colocar na tela, por gentileza, produção. Para você que nos acompanha e recebe a notícia em tempo real, dá uma olhada, gente, para você que está nos acompanhando. Todo mundo sabe que a segurança pública é um dever do Estado, tá? Direito e responsabilidade de todos. Por isso, nesse ano atípico e com imensas dificuldades, aproveitamos aí para agradecer o apoio prestado por todos os integrantes aí da Polícia Militar, Ministério Público, Poder Judiciário, Conselho Tutelar, Prefeitura Municipal, demais servidores públicos, imprensa local e também a população platinense, tá? Ok? Informo você ainda, você que acompanha o nosso programa, que a 38ª Delegacia de Polícia Civil... Pode deixar outra aqui, viu, produção? A 38ª Delegacia de Polícia Civil ainda deseja um feliz 2021 a toda a população de Santo Antônio da Platina. E conforme você acompanha na tela aí, ó, dá uma olhada, gente. Total de inquéritos instaurados em 2020 foram 399 por portaria 243, por autos de prisão em flagrante 156, tá? Para você que nos acompanha aqui no nosso programa. Inquéritos relatados, investigações finalizadas 310, 20 por estupro e vulnerável, 5 por importunação sexual, 35 por tráfico de drogas, 20 por roubo, 45 por furto, 18 por receptação, 10 por estelionato, 10 por descumprimento de medida protetiva, 32 por lesão corporal ou violência doméstica, 12 por posse ilegal de arma de fogo, 4 homicídios, 32 embriaguez ao volante, 23 outros crimes. Atenção! Medidas protetivas para mulher. Lei Maria da Penha foram aplicadas 143 vezes. Olha só, gente. Medidas protetivas para crianças e adolescentes, seja em casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, um total de 20, tá? Foram feitos também no ano de 2020 um total de 80 termos circunstanciados. Boletim de ocorrência circunstanciados, ou seja, atos infracionais 66. Medidas cautelares foram 108, tá? Busca e apreensão 48, prisão preventiva e temporária 22, pedido de internação provisória de adolescentes, um total de 6, e outras cautelares com quebra de sigilo telefônico, bancário, etc, que normalmente são os golpes aplicados aí nas redes sociais, WhatsApp e tudo mais, um total de 32, tá ok? Essas foram as estatísticas do ano de 2020 da 38ª Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, tá ok? Inclusive, avisar você que está nos acompanhando aqui, para você que está recebendo as informações, a 38ª Delegacia de Polícia Civil em Santo Antônio da Platina está à sua disposição para quando você precisar, tá ok? Well,